Fala galera, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a precisão do Phantom 4 aqui Em questão de posar no mesmo lugar Lembrando que agora aqui já é o finalzinho da tarde Já vai dando 6 horas já Entendeu? Vamos ver aqui a questão da precisão dele Se ele posa no mesmo lugar de volta Entendeu? Tô aqui no meu mini aeroportozinho aqui Vamos lá, vou decolar aqui Tchau É só atento aqui no coro aqui Porque tem dois Tem dois varal aqui no meio Aí se ele Se ele for bater no varal Aí dá de eu tirar, né? Vamos lá, vamos ver Vamos ver Opa Se desviando pro local Encontrando o local de descida Vamos ver aí Bem no centro Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar aqui Onde é que ele posou aqui Cara, eu tô com um problema aqui Aqui Tá aí, ó Não errou muito não, viu? Eu coloquei ele centralizado no H Ficou o filé aí Beleza? Beleza? E depois Tchau E aí E aí O que é isso?